E vamos repetir comigo, Salve Maria, Salve Maria Hoje completando seis anos da nossa vida, como já foi falado no início, muitas graças, muitas graças ao longo desses seis anos foram derramadas sobre nós E outras graças, está reservado ao céu, para que no tempo de Deus, você encontre o seu caminho e a sua graça, pelo caminho da tua fé Então hoje, nós não vamos iniciar nunca com o amigo, mas nós estamos vendo na semana da família, é pela nossa família A gente vai dar as mãos e fazer a oração da família, cantando bem bonito, ela vai cantar uma grande família que se encontra Todas as graças lindas aqui na catedral e com alegria celebra essa novena da fé e busca a força para encontrarmos nesse caminho junto ao pai Cantando bem bonito Que nenhuma família conhece qualquer repente Que nenhuma família termine por falta de amor A atenção pela sua família, pelo seu namoro Sua casal seja o seu valor, pelo seu relacionamento Bem forte, cantando bem forte E que nada no mundo separe um casal solhador Línea uma família se arregue debaixo da ponte Línea uma família se arregue debaixo da ponte E ninguém nos obriga a viver. E ninguém nos obriga o Deus, e nenhum momento responde. Eles brinquem o nome do juízo. Eles brinquem o nome do juízo, enquanto são te obendor. E a família do peito. Cada família, como é, se eu tentei, e se eu tentei, e como é que eu venha, E que o homem carregue nos sombros da graça do Pai Que a mulher seja o céu de ternura, concheia e calor E que os filhos conheçam a força que torna o amor Abençoa, Senhor, as famílias amém Abençoa, Senhor, a minha também 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 Amém. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a nossa famílias, amém. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.